Uma história muito triste, eu vim aqui exatamente para contar ela para vocês. É a cruz do bebê, bem pequenininha, uma imagem muito forte, aí representada pelas cruzes. Curva acentuada à esquerda na rua Faria Lima e depois vire à direita na rua Nossa Senhora das Dores. Bom, já estou deixando aqui Cachoeira de Emas e seguindo para um local que ficou muito conhecido aqui na região. Sete Cruzes. Chegando lá eu conto a história para vocês. Cachoeira de Emas. Saí de Cachoeira de Emas, está bem pertinho aqui e essa estrada segue para Santa Cruz das Palmeiras. Lá na frente você vê a estrada e tem uma curva e essa estrada ela vem e passa aqui por baixo e segue. Foi construída uma ponte nova. Essa estrada eu já passei aqui logo cedinho e na ponte que foi construída, na ponte nova. Então, exatamente aqui onde faz essa curva ocorreu uma história nesse lugar. Eu vou contar para vocês o que aconteceu aqui. Ficou muito conhecido. Muito conhecido. Muitas pessoas que passam pelas estradas aqui do nosso Brasil, veem cruzes ou cruz na beira da estrada. Mas, muitas vezes, naturalmente, achamos que é uma homenagem às pessoas que faleceram naquele lugar. E quase sempre é isso mesmo. Diferentemente desse lugar que eu estou aqui agora. Já, já vocês vão conhecer uma história que ocorreu aqui. São sete cruzes que estão exatamente aqui nesse lugar. Mas, não foi um acidente. Como é comum a gente ver as cruzes ou cruz simbolizando e homenageando as pessoas. Então, aqui ocorreu uma história que eu vou contar para vocês agora. Talvez quem passa aqui e vê esse lugar não saiba exatamente o que aconteceu. E quando vê essas cruzes, pode ser que achem que ocorreu um acidente. Que foi vitimado pessoas. E a partir de agora, você vai conhecer essa história comigo. Tá aí, sete cruzes nesse lugar. Tem uma placa aqui contando exatamente a história. Aqui você vê... Essas madeiras com esses arames, protegendo aqui esse local. Tá aí as cruzes de ferro. Algumas flores em homenagem santo aqui aos pés da cruz. Então, você vai saber exatamente agora o que ocorreu aqui, nas sete cruzes. Eu vou mostrar as imagens e vou ler aqui e vou contando a história para vocês. Sete cruzes no início do século XX. Muito conhecido pelos mais idosos, que foi passando de geração a geração o fato que aqui aconteceu há mais de 100 anos. Ou seja, há mais de 100 anos, ninguém sabe precisar a época certa que uma família de imigrantes italianos, composta pelos pais e cinco filhos, em sua viagem, pararam aqui, em um rancho, na beira dessa estrada, para pernoitar. Ou seja, essa família parou à noite com o seu carro, com o seu veículo, para pernoitar à beira da estrada. Então, bandidos, acreditando que os mesmos possuíam algum bem de valor consigo, com a família. Ou seja, toda a família e até um bebê foram decapitados a golpe de foice. Todos foram mortos, todos os ocupantes do veículo foram mortos a golpes de foice. Não pouparam ninguém, inclusive o bebê. São as sete cruzes, você pode ver os tamanhos, simbolizando os filhos, as cruzes maiores, pai e mãe e os filhos. Provavelmente, aqui é a cruz do bebê. Bem pequenininha, uma imagem muito forte. Aí, representada pelas cruzes. Então, esse lugar virou uma tradição. E ficou muito conhecido. Então, como tradição, principalmente em épocas de seca, costumavam molhar as cruzes pedindo chuvas. Então, em épocas de seca, as pessoas molhavam as cruzes para pedir chuvas. Assim como o hábito de deixar santos quebrados aos seus pés. Como a gente pode observar aqui. Então, quando foi feita a rodovia, o trajeto, por causa da ponte nova, sobre o rio Mojiguassu, o traçado da pista iria passar justamente em cima desse local. Então, como eu já mostrei, a pista vem e ia passar exatamente aqui. Só que aí, na ocasião, o saudoso doutor Fausto Victorelli, prefeito aqui da época, ele parava sempre aqui nesse local e fazia suas orações. Então, ele intercedeu para que o projeto da rodovia fizesse uma curva em frente, em frente a esse local. ao invés de passar por cima. Então, o prefeito, o saudoso prefeito Fausto, ele intercedeu para que essa rodovia, a construção dela, não passasse exatamente nesse local. E sim, fizesse uma curva. Fizesse uma curva e passasse por fora, preservando esse local. muito conhecido, que virou um local de peregrinação. Uma história muito triste. Eu vim aqui exatamente para contar ela para vocês. E é isso. Vamos voltar agora para a Cachoeira de Emas. Música 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 Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal